Olá! Hoje eu trouxe mais um conjuntinho para o canal. Hoje eu trouxe um conjunto que é formado por um porta-copos ou descanso para copos e um jogo americano ou descanso para pratos. Esse conjuntinho foi feito num pontinho, ó, super fácil. Nós já temos ele gravado no canal e ficou assim, nesse formato aqui, tá? As medidas finais eu vou passando no decorrer do vídeo. Então, continue assistindo. Pra fazer esse trabalho, eu vou precisar de um par de agulhas número 4 e um novelo de linha. No caso, essa linha, o tex dela é 295, mas eu vou trabalhar com fio duplo. Então, automaticamente, eu estou dobrando o tex dela. A agulha de 295 passa para 580. E a agulha número 4 é justamente pra dar esse efeito aqui, pra ficar firme, pra ficar um pouquinho mais durinho. Um novelo de linha, deu pra eu fazer essas duas partes e me sobrou um pouquinho de linha, que daria pra fazer mais uns dois ou três porta-copos. Não dá um novelo apenas, não dá pra fazer outro descanso para prato, não. Essa peça grandinha aqui, não. Então, pra fazer o conjuntinho, né, o parzinho, fazer dois, você vai precisar de dois novelos. O novelo deu pra fazer apenas esse aqui e mais uns dois ou três porta-copos. Então, com o fio duplo e a minha agulha número 4, eu vou colocar 20 pontos. Pra fazer esse porta-copos, né, um descanso pra copos, aqui eu preciso de 20 pontos. Agora, que eu já coloquei os pontos na agulha, vou dar um nozinho pra poder dar início ao trabalho. Esse pontinho consiste em quatro carreiras de repetições. Ele é chamado de ponto arroz duplo. A primeira carreira, eu vou começar a fazer, fazendo dois pontos em tricô e dois pontos em meia. Apenas isso. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um meia, dois meias, um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias, um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias. Como eu terminei aqui com dois pontos em meia, eu comecei com dois pontos em tricô e terminei com dois pontos em meia. Eu vou virar o trabalho e vou acompanhar os pontos. Acompanhar os pontos é seguir o que tá pedindo, é ver aqui, ó, a forma como se apresenta. Aqui, então, está pedindo pra mim dois pontos em tricô. Então, meu lado avesso, eu vou acompanhar os pontos. Vou começar com dois pontos em tricô também. Um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias. 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 Um meias. Um meia, dois meias. Um meia. dois tricôs, um meia, dois meias, um tricô, 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 dois tricôs. Então, nessa terceira carreira, eu comecei com dois pontos em meia e terminei com dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho e a quarta carreira, eu vou acompanhar os pontos. Seguir como você tá pedindo pra mim. Você tá pedindo dois pontos em meia. Um meia, dois meias, um tricô, dois tricôs, um meia, dois meias, um tricô, dois tricôs, um meia, dois meias, um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias, um tricô, dois meias, um meia, dois meias, um tricô, dois tricôs. Terminei a quarta carreira, que é a sequência do ponto. Tá? Então, esse pontinho aqui, o arroz duplo, ele consiste nessas quatro carreiras aqui. Eu vou repetir essas quatro carreiras por 11 cm, tá? Aqui pra mim, eu tenho 11 cm. Por que 11 cm? Porque de largura também tem 11 cm, né? Na minha tensão do ponto, deu 11 cm. Então, aqui, eu tenho 11 cm de largura, ó. E tenho 11 cm de comprimento. Eu vou fazer, então, assim, e vou arrematar. Para arrematar, eu vou fazer acompanhando os pontos. Como eu faço o arremate com dois pontos nessa agulha aqui, pra poder passar um ponto por cima do outro, eu vou fazer, ó, aqui tá me pedindo dois pontos em meia. Como é que, se eu fosse continuar, né, eu iria fazer dois pontos em tricô, é isso que eu vou fazer. O contrário. Eu vou fazer um ponto em tricô, dois pontos em tricô. Vou passar um ponto por cima do outro. Aqui, tenho dois tricôs, então, seria dois pontos em meia. Eu vou fazer um ponto em meia, vou passar o ponto por cima do outro. Vou fazer outro meia. E vou passar o ponto por cima do outro. Aqui, já tem dois meias. Eu vou fazer dois pontos em tricô. Um tricô. Passo por cima do outro. Outro tricô. Passo por cima do outro. Aqui, eu tenho dois pontos em tricô. Eu vou fazer ao contrário, fazer em meia. Um meia. Passo por cima do outro. Um meia. Passo por cima do outro. Aqui, eu tenho dois pontos em meia. Eu vou fazer tricô. Um tricô. Passo por cima do outro. Um tricô. Passo por cima do outro. Aqui, eu tenho dois pontos em tricô. Então, eu vou fazer em meia. Um meia. Passo por cima. Um meia. Opa. Dei aqui. Até aqui. Passo por cima. Aqui, eu tenho dois pontos em meia. Eu vou fazer dois pontos em tricô. Um tricô. Passo por cima. Um tricô. Passo por cima. Aqui, eu tenho dois pontos em tricô. Eu vou fazer em meia. Um meia. Passo por cima. Outro meia. Passo por cima. Aqui, eu tenho dois pontos em meia. Eu vou fazer em tricô. Um tricô. Passo por cima. Um tricô. Passo por cima. E aqui, eu tenho dois pontos em tricô. Que eu vou fazer em meia. Um meia. Passo por cima. E um meia. Que eu passo por cima. E eu fiquei com apenas um pontinho aqui. Esse pontinho aqui, eu vou cortar, né? Eu vou puxar. Aqui. E vou passar esse fio. Por dentro desse ponto aqui. E vai ficar assim. Eu não vou cortar esse fio. Porque eu ainda vou fazer mais um desse aqui. E vou esconder esse fio. E ele vai ficar assim. Tá? Com os 11 centímetros. Então, o tamanho desse porta-copos, né? As medidas são 11 por 11. 11 de largura, 11 de comprimento. Bom, terminando de fazer o porta-copos, né? O descanso para copos. Nós vamos fazer o descanso para pratos. O descanso para pratos é a mesma coisa. Eu vou fazer da mesma forma. Porém, eu vou colocar na minha agulha 80 pontos. Então, eu não vou fazer aqui 20 pontos. Eu vou fazer 80. Vou colocar 80 pontos na minha agulha. E vou seguir com o mesmo ponto. E vou fazer por 30 centímetros. Então, essa minha altura aqui... Vou dobrar ele aqui. Essa minha altura aqui... Vai ser de 30 centímetros. Tá? Vai ficar dobradinho assim. Esse 30 centímetros. E de largura, com os 80 pontos, eu vou ficar com 44 e 45 de largura, tá? Entre 44 e 45. Essas medidas dependem da tensão do ponto de cada pessoa. O meu ponto é apertado. Então, 80 pontos na minha agulha número 4. Deu essa largura. Porque eu vou começar daqui. Eu não vou começar aqui pela lateral, que tem menos pontos. Eu vou começar aqui. Eu vou colocar aqui os 80 pontos. Vou seguir fazendo o ponto arroz, né? Repetindo essas quatro carreirinhas que eu fiz aqui com vocês. Por 30 centímetros. Quando eu chegar aqui nos 30 centímetros, eu vou arrematar e esconder os fios. Arrematar. Como eu arrematei aqui o porta-copos? Só isso. Então, o mesmo jeitinho de fazer esse descanso pra pratos, né? Desse jogo americano. É o mesmo jeitinho de se fazer o porta-copos. Aí, vai ficar assim. E é só isso. É simples, fácil e bonito. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.